Opa, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu falei que ia falar de algoritmos, né? E eu queria falar de um tipo de algoritmo que a gente usa bastante e que existe um mito por aí que o pessoal fala, ah, isso aí só se vê na faculdade. E não é verdade, mas como o pessoal estuda já pensando assim, ah, isso aí só se vê na faculdade, depois não usa pra nada e tal, quando vem a necessidade, a pessoa dá um outro jeito, resolve de um jeito mais complicado. Eu vou falar um pouquinho de recursividade e depois a gente vai falar de memoization. Então, eu queria começar construindo um problema clássico da programação e aí pra gente praticar, eu queria fazer um pouquinho de HTML e CSS também. Então, a gente vai resolver a torre de Hanoi. Muito bem. Torre de Hanoi, Google. Você já deve ter visto isso aqui, esse jogo aqui é a torre de Hanoi. Eu tenho uma de verdade de madeira. Podia até ter trazido, né? Você precisa passar a torre toda pra um lado, mas você não pode colocar uma peça pequena embaixo de uma grande. Ela tem que sempre que tá na ordem. Então, isso te obriga a fazer vários movimentos pra você poder passar e tudo mais. Vamos começar construindo aqui um HTML pra gente. Então, index.html aqui. Vamos. Torre de Hanoi. Opa. Desse jeito. Vou salvar esse arquivo. Vou levantar aqui um live server. que aí ele vai abrir meu arquivo aqui. Muito bem. E aí, vamos começar, então. Com um div cuja classe vai ser Hanoi. Dentro dele, a gente vai ter três divs com a classe tower. Então, vamos escrever um pouco de CSS. CSS. O Hanoi vai ter display.grig. Grig. Template. Columns. Um FR, um FR, um FR. Alguém me falou isso. Ele disse, pô, usa repeat, não sei o que e tal. Cara, você digita mais escrevendo repeat 3 do que isso aqui, cara. Se for mais que 3, aí vale a pena. Vamos aqui, tá bom assim, legal. Grig. Template. Columns. E vamos colocar uma altura nele aqui. De... 450 pixels. E uma largura... De 600 pixels. Isso aí. Ele vai ter um background aqui. Só pra gente ver uma corzinha ali. Isso aí, muito bem. E agora, as torres dentro dele. As torres vão ter... posição relativa. E o after delas vai ter como conteúdo um espaço só pra ele aparecer. Display block. Position. Absolute. Widget de... Sei lá, 40 pixels. Acho que tá bom, né? Altura aqui, 300 pixels. O bottom vai ser zero. O left vai ser... Cada coluna dessa tem 200. Então, o meio é 100. Menos a metade da largura, dá 80. 80 pixels. E o background... Tá passando o avião. Mas é sem edição aqui, tá? Vamos lá. Ah lá. Três torrezinhas. Beleza. Vamos colocar um border radius em cima. Então, vamos lá. 5 pixels. 5 pixels. 0, 0. Posso aumentar um pouquinho, né? 10. 10, 0, 0. Aí, desse jeito. Isso aí. Muito bem. Agora, eu acho que tá muito largo. Vai ficar ruim de eu pôr os discos depois. Deixa ele assim, enfim. E mais baixo. Isso aí. Aí vai caber os discos ali. Vai ficar legal. Agora, eu preciso pôr os discos. Então, vamos lá. Vamos criar agora aqui os três discos. Não, três não. Cinco discos. O disco, o disco 1, que vai estar na torre 1 e na posição, ele é o quinto de baixo para cima. Isso aí. Isso aí. Então, olha lá. Os discos estão ali. Eles vão se chamar de disco 1 até disco 5, né? D1 até D5. O T vai dizer em que torre eles estão. E o P vai dizer em que posição eles estão. Então, vamos lá. Vamos de CSS aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que o disco eu não posso fechar desse jeito, né? Deu problema aqui, ó. Aí, agora melhorou. Então, os discos, eles vão ter... Opa! Tem um cara ali que ele ficou... Ah, tá. Por causa da posição, mas tudo bem. Na hora que eu puser a Position Absolute no disco, esse pino aqui, os discos vão sair do grid, né? Vai liberar o pino. Então, essa Hanoi aqui, eu vou colocar um Position Relative nela, desse jeito. E aí, os discos vão ter... E aí, os discos vão ter Position Absolute. Aí, pronto. Isso liberou a posição ali, né? Os discos estão flutuando, eles não entram mais no grid. Não dá pra ver os discos. Então, vamos colocar aqui uma cor... Vou colocar um Gradiente. Vamos lá, ó. Linear... Linear Gradient. Aí, primeiro vai a direção, zero degrees. A primeira cor, ele vai ser vermelho. E a segunda cor vai ser vermelho-escuro. Eles vão ter altura de... Qual que altura tem o pino? Tem 200. 200 dividido por 5 dá 40. Vou botar 35, vai. Altura de 35. E a largura... E aí, agora vamos lá. A largura maior é 200. Então, eu vou tirar 10 de cada lado. Vai ficar 180. 180 é a largura do maior. Eu esperava que ele já aparecesse. Vamos descobrir o que está acontecendo ali. Vou botar esse inspetor pra baixo. Que é coisa demais aqui, né? Não é background call, é background call. Linear Gradient não é uma cor, é uma imagem. E o que que eu fiz errado aqui? Sei lá, será que é com vírgula? É com vírgula. Tá bom. Desse jeito, beleza. Agora os discos estão aparecendo lá. Eles vão ter um Border Radius de 15 pixels. Vai aparecer disco, né? Daquele jeito ali. Muito bem. E agora vamos acertar a posição deles com as torres. Então, vamos lá. O disco que tiver na torre 1... Ele não precisa, né? Left 0 é padrão. Deixa aí, vai. Só pra ter explícito aqui. O disco que tiver na torre 2... Ele vai ter um Left 200 pixels. E o que tiver na torre 3... Vai ter um Left 400 pixels. Assim. A posição deles... O disco da P1... Ele vai estar em Bottom 0. Que aí é o disco mais lá de baixo. Isso aqui fica mais fácil e até mais bonito se eu escrever assim, né? O da P2 vai ter um Bottom de 35. Olha lá, os discos estão entrando no lugar ali. P3, P4 e P5 vão ter respectivamente. 70, 105 e 140. Agora, vai lá, entraram no meu lugar. Muito bem. O Z index dele tem que ser maior do que o do pino. Ele tem que passar na frente do pino. É isso aí. E agora, vamos acertar o tamanho dos discos, né? Então, temos do D1... Que vai ter uma largura... E um Margin Left... Em Pixels... Até o D4. O D5 já é o tamanho que está aqui mesmo, tá? Que a gente ia buscar um padrão lá. 180 e 10, né? Então, para o D4... 180, eu vou tirar... 20 de cada lado? Será que dá? Se eu tirar 20 aqui... Aqui, eu vou ter que tirar 40, 60, 80 de cada lado? Não, não vai dar. Vai ficar 180 menos 160. Fica muito pequeno. Vou tirar 15 de cada lado, então. 180 menos 30 vai dar 150. Lugar errado. 150 menos 30, 120. Menos 30, 90. Menos 30, 60. Vamos ver. Isso aí. Agora, eu preciso centralizá-los para isso. Margin Left aqui. Então, era 10, né? 10 com 15, 25. 25 com 15, 40. Com 15, 55. Com 15, 70. Aí, que beleza! Estão centralizados, né? E se eu for lá e trocar um disco de posição... Então, vamos mover esse disco aqui, olha só. Ao invés de estar na Torre 1, ele vai estar na Torre 2 e na posição 1. Está lá, está no lugar certo, beleza? Funcionou. Legal? Então, é isso. Construí um HTML CSS. Vamos fazer uma série. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer animações com CSS e vai criar a regra do tabuleiro, para que você possa mover os discos de um para o outro. Beleza? Até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tradução e Legendas por Quintena Coelho